Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa! Esse policial passou aqui agora Ah, eu não acredito, ele já chegou na casa dele Eu preciso me esconder Eu preciso ficar quietinho aqui Ele não pode saber que eu tô aqui Que eu tava olhando ele passando Porque senão ele vai ficar bravo comigo É, porque todas as vezes eu não faço nada pra ele E ele vem e fica muito bravo comigo Ai, gente, tá difícil viver aqui Desse lugar, nessa casa aqui Com um vizinho policial E totalmente bravo contra mim Sendo que eu não fiz absolutamente nada com ele Ô, filho Ai, meu pai tá aqui Oi, pai! Vem comer, a comida tá pronta Tô fazendo aqui a comida aqui Aí, vem comer aqui, rapaz Vai lá comer a comida lá Porque a comida é uma comida muito boa Tá bom, pai Eu vou comer E o que você tem aí? Olha aqui pra mim Nada, pai, por quê? Vem rir que você está mentindo pra mim E o que aconteceu com você, cara? Você está meio triste Não, não, pai Eu tô com sono só Sono, é? Você não dormiu a noite passada, não? Ah, eu acho que não Por quê? Ah, então é esses videogames Que você fica jogando hoje em dia, né? Não, pai, não é isso, não Ah, eu vou falar com a sua mãe agora Pra tirar esses videogames aqui Vou tirar esse videogame daqui Não, pai, não é isso Então, o que que é, então Ah, pai Vamos, vai Desembucha Fala logo O que que foi? Ah, já sei Já sei o que aconteceu Você está triste porque Eu não fiz um omelete Do jeito que você gosta, né? Ah, eu entendo, filho Você não pode ficar triste Toda vez que o pai Não fazia um omelete Com pasta de dente Mas lembra Pasta de dente É pra escovar os dentes Não pra você comer no omelete Entendeu? Então se você ficar comendo Omelete com pasta de dente Os dentes Ele vai ficar bem amarelo E vai te dar uma dor de barriga Muito danada Então eu não posso ficar fazendo Essas comidas pra você Toda vez, entendeu? Tá, pai Nem é isso Por causa da omelete Com pasta de dente Ah Então agora você me deixou Preocupado, filho Por quê, pai? Por quê? A única coisa Que eu achei Que você estaria chateado Era por causa da omelete E Você falou que Agora Não é isso? Então O que que é, então? Ah Aí é uma coisa Bem complexa, pai Como assim complexa? Várias coisas Assim Nos últimos dias Sabe? Nos últimos dias Então não é Ah Não é um problema De O que aconteceu agora Então Já Faz tempo, né? Já faz muito tempo Já, pai Ah E o que que aconteceu? Desde quando a gente Se mudou pra cá Mas Filho O que que aconteceu? Eu não sei se eu falo pro meu pai Fala, cara Eu sou seu pai Você tem que falar tudo pra mim Você pode confiar em mim É É o O O O vizinho Pai Ah O vizinho Aquele O 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 Que ela veio aqui comer? É, isso. Ah, tá, o que que tem? Então, o pai dela, ele ficou muito bravo. E ele é policial, pai. Então agora ele já proibiu a gente de ser amigo, de conversar. O quê? E ele tá muito encanado comigo. Tipo, toda coisa que eu faço, assim, se eu olho pra ele, se eu olho pra viatura, se eu fico lá fora... Não, calma aí. Ele te proibiu de vocês serem amigos. É, mas só que a gente tá sendo amigo escondido, pai. Não, esse cara, ele tá abusando do poder. Não, ele acha que é só porque ele é um policial. E o pior, pai, é que, tipo assim, eu não faço nada, sabe? Eu fico ali na frente e ele já encana comigo, já fica bravo comigo. Ah, entendi. Fala que vai me prender. Não, não, pai, mas não é pra você ir lá falar com ele, não. Não, eu vou sim. A mamãe falou pra mim não te contar por causa disso. Então, se você fizer isso, a mãe vai ficar muito brava comigo. Deixa eu ver onde ela tá. Ela não tá em casa, ela tá trabalhando. Ah, então, se ela não está aqui, quem vai me impedir? Mas olha, pode acontecer muitas coisas. O policial pode fazer alguma coisa com o senhor. Muitas coisas. E aí a mamãe vai ficar sabendo e ela vai ficar brava comigo. O que ele vai fazer? Ele vai me prender? Não sei, pai, mas você vai lá de cabeça quente, vai falar um monte de coisa pra ele e aí pode dar ruim, entendeu? Não, não, não. Pode dar ruim se do jeito que tá, não tem como ficar pior, filho. Ele tá achando que ele é o bambambam aqui, só porque ele é policial, ele acha que ele quer mandar em todo mundo aqui. Não, 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 não. Tá errado isso daí, filho. Eu vou lá falar com ele. Não, pai, não vai não, por favor, pai. Por favor, me escuta, não vai não. É sério, a mãe vai ficar brava comigo. Filho, pode ficar tranquilo que a mamãe não vai saber de nada. E quando ela saber, essa história inteira já vai ter sido resolvida, tudo bem? Eu prometo pra você, então. Tá, tá, pai. Mas olha, vai lá e conversa, conversa tranquilo, tá? Sem ficar bravo. E aí, vagabundo, o que você tá fazendo? Não, pai, tá louco, se você falar isso, ele vai te prender, é desacato a autoridade, isso. É verdade, então eu não posso chegar falando desse jeito pra ele, não, né? Não, fala outro jeito, vai, vamos treinar. E aí, o seu policial sem vergonha, por que você me conheceu na nossa... Não, assim também não, pai, assim você vai ser desacato também. Você não pode xingar, nem ofender ele, nem falar com um tom alto. E nem relar nele. Então eu vou chegar nele e falar, e aí, ô, sardinha de molho de pimentel? Olha só, o negócio é o seguinte. Não, pai, sardinha de molho de pimentel também é tipo uma ofensa, não pode. Então eu vou chegar nele e falar, com licença, senhor policial, eu queria ter uma conversa com você. Isso, assim mesmo, aí depois, depois, depois. Depois eu vou falar que a sua filha gostaria de ser amigo do meu filho, porque meu filho tá muito triste. E eu queria saber por qual motivo que os dois não podem ser amigos. É, pai, mas e depois disso você vai falar o quê? Ah, depois a gente vê lá na hora, né, filho? Ah, então tá bom, pai. Porque senão a gente vai aparecer um dicionário e um robô falando. Tá, pai, vai lá então, qualquer coisa me chama. Qualquer coisa você fica aí no seu lugar, que daqui a pouco ela vai vir aqui pra brincar com você também. Ah, tomara, pai, vai lá. Ah, eu não acredito, meu pai vai lá falar com o policial e tomara que dê tudo certo. Porque se acontecer alguma coisa, eu tô muito encrencado. E meu pai também, porque a gente tem que tomar cuidado quando vai falar com alguma autoridade, assim, e tudo mais. Porque eles têm o poder de prender, né, gente? Então, qualquer coisinha, eles podem tá prendendo. Por isso que ele me... Ele fala que vai, ele me ameaça toda vez de me prender e tudo mais. Porque ele tem esse poder. Vai fazer o quê, né? Agora eu só tenho que torcer pra que dê tudo certo lá com meu pai e ele também. Ai, pai, por favor, faça tudo certo. Ah, esse cara, ele vai me pegar muito, caralho, eu vou ter que resolver isso daqui. Ah, vamos esperar ele abrir a porta aqui. Ah, deixa eu ver o meu relógio. Ah, já faz... Ah, um minuto que eu bati na porta. Vou bater de novo. Ah, esse cara tá me tirando, viu? Ele não vai me atender, não? Ah, ok. Ele acha que ele é só porque ele é um policial, ele não vai me atender. Ah, isso tá muito errado, viu? Eu não acredito nisso, viu? Ah, eu vou meter o pé nessa porta, hein? Se ele não abrir pra mim, eu vou invadir essa casa aqui. Eu vou meter o pé, eu vou quebrar tudo, hein? Ei, cara, não tem ninguém aí em casa, não? Vem me atender aqui, ô. Ah, olha só. Só vou esperar mais 10 segundinhos. Se esse cara não abrir a porta, eu vou meter o pé e vou cair pra dentro dessa casa dele. Ele acha que ele é o quê? Só porque ele é um policial, ele acha que a porta dele é de ferro? Ai, 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 hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, ai, ai, eu já tô irritado com esse cara. Se ele não abre, eu vou invadir essa casa dele aqui. Ah, onde será que ele tá? Oh, o que você tá fazendo dentro da minha casa? Então, é com você mesmo que eu quero apelar o seu sem vergonha. Você acha que é só porque você é um policial, você tá proibendo do meu velho brincar com o meu filho, rapaz? Você tá maluco? E você acha que você é quem, rapaz? Eu sou, eu sou ninguém, mas você também não é ninguém, não. Você é um negócio gigante. Minha filha vai brigar com o teu... Quer dizer, meu filho vai brigar com tua filha e é isso aí. Ah, você tá se achando, você tá alterando a voz com uma autoridade. Agora você vai ver, seu cidadão inútil. Ai, 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 se você me prender, vai se daí é abuso de autoridade, então eu acho melhor você nem fazer nada. Vamos ver então quem é capaz. E até fore tá te deus E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto